Se você olhar para os erros e tentar melhorar, não cansa de arrastar o c**o na bosta, entendeu? Vocês não cansa de arrastar o c**o na bosta, entendeu? Teve oportunidade, hein? Oportunidade com o povo dessa casa. Ele acha que, tipo assim, você, por exemplo, sobre você, que vocês conversam muito, dão risada e, tipo, depois vai e vota, entendeu? Ah, então tem que parar de conversar com ele pra votar nele. Não, mas vocês ficam votando ele lá em cima. Isso é mais pra verdade. Principalmente a mãe. Brinca com a Gi. E ele acha que a Gi tá junto, já te falei, que a Gi tá junto dele porque ela tá com medo de tomar a volta dele. Amiga, por que que vocês dão tanta moral pra opinião do Prior, velho? Por que que ele fala uma coisa e as pessoas se sentem tão incomodadas? O que eu... Eu sou legal com ele porque eu acho que lá fora também não excluo meus amigos que têm problema. Eu também, eu continuo conversando com eles, tanto... Aqui dentro não precisa excluir ninguém. Mas é que é o que ele quer, que exclui, ir sozinho pro VIP e dar um monstro pra tirar. Pra ele cumprir o papelzinho que tá tentando construir. De um excluído, coitado. Para de dar moral pra esse menino.